Fala aí galerinha, beleza? Olha, trazendo mais um tutorial pra você, eu tô aqui na Ruínas da Lagoinha. Fica mais ou menos um quilômetro e cem metros da rodovia Rio Santos. Em frente, na mesma rua, em frente à portaria principal do condomínio. Fica sentido o Batuba-Caraguá. E acredito eu que eu esteja aqui dentro de uma igreja. No passado foi uma igreja, na época dos escravos, há muito tempo atrás. Olha, é interessante, cara. Tudo feito de pedra. Foi feito pelos escravos, naturalmente. Não fui eu que construí. E olha, a parede é muito grossa. Olha, muito grossa. Perfeição, cara. Beleza? Vou colocar, vou colocar no vídeo, na descrição do vídeo, vou colocar como chegar, tá? Pelo Google Maps. Muito legal, cara. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, dá um joinha aí. Olha a altura que ficou. Olha a altura que ficou. da casa dos escravos, né? Da casa dos escravos, né? E vai longe, vai longe. Tem um caminho aqui, que eu não sei até onde vai, né? E olha a estrutura que é o muro. Aqui, olha, aqui já começa a outra parede. Aparentemente, do meu lado esquerdo, não tem nada, só do meu lado direito que tem. Ah, aqui é um caminho. Ah, aqui é um caminho. Acho que estou ouvindo barulho da cachoeira. Acho mais pra frente, hein, cachoeira. Só que eu posso vir em uma outra oportunidade e fazer um vídeo só na cachoeira. Beleza? Valeu, galera. Dá um joinha aí. Certo, mano? É nóis, tio. Olha, minha folga hoje foi maravilhosa, viu? Adorei o passeio. Em breve, outro tutorial. Tchau. Fala aí, galera, e ó, olha o que eu encontrei aqui. Há 50 metros das ruínas da Lagoinha, você segue a estrada, tem essa cachoeira. Linda, maravilhosa, a água está gelada, está uma delícia. Mas, ó, 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 maravilha. Vale a pena vocês conferirem essa paisagem, a natureza maravilhosa, beleza? Já, já vai ter mais vídeo pra vocês. Dá um like, um joinha aí e vamos mergulhar.